Salve torcedores santistas! Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de notícias do Santos. Aqui você fica por dentro de tudo o que está acontecendo no nosso Santos Futebol Clube. Eu sou o Jacob e vamos com as últimas notícias do nosso amado Santos. Vamos começar! Santos surpreende a todos com possível contratação de meio campista. Em busca de uma reformulação no elenco para a próxima temporada, a diretoria do Santos está prestes a anunciar um reforço para 2024. Com mais de 20 nomes na lista de saídas, a gestão do clube precisa encontrar substitutos no mercado. Com a chegada do técnico Fábio Carilli, o alvinegro praiano está explorando opções no mercado para formar uma equipe capaz de retornar à elite do futebol nacional. Diante de uma situação financeira delicada, a contratação precisa ser precisa, especialmente considerando a maior quantidade de saídas em relação às chegadas no elenco. Segundo informações do portal Uol Esportes, o Santos está prestes a contratar o meio campista Juan Cazares, de 31 anos, com passagens por Corinthians, Atlético Mineiro e Fluminense. O jogador, que está livre no mercado desde o término de seu contrato com o América Mineiro, chegaria sem custos para a equipe. O Santos está próximo de assinar um pré-acordo para anunciar a contratação do meio campista em 2024, quando o presidente Marcelo Teixeira assumirá o cargo. Cazares despertou o interesse do clube devido ao seu salário acessível, alinhado à realidade da equipe que disputará a Série B. Nos bastidores do Santos, ele é visto como um atleta que pode ser útil no elenco, além de estar com a cabeça boa após superar casos de indisciplina. Um meio campista emereçou no América Mineiro em agosto de 2023, participando de 12 partidas e fornecendo uma assistência. A expectativa é que, sob o comando de Carilli, o jogador apresente um desempenho consistente e contribua para a busca do acesso pela equipe. E assim chegamos ao fim do nosso vídeo. Espero que tenha gostado. Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. A qualquer momento eu trago mais notícias do nosso amado Santos. Fique ligado!